Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Você vai vencendo as duras do tempo. Você é duro na queda. Vai vencendo as dificuldades. Vai saltando os obstáculos. Usa como escudo uma enorme fé. Você acredita. Você espera alcançar. Você sabe que vai alcançar. Vai chegar aos píncaros da glória. Só precisa subir os degraus na escalada correta. Por isso, é importante saber o tamanho exato da sua escada e conhecer bem cada degrau. Olha, tem muita gente por aí invertendo os valores. Invertendo a ordem das coisas. É bem comum ver pessoas achando que são superiores ao subir em uma folha de papel. Isso é nocivo. Preste atenção e verá que o caminho do orgulho é bem curto. O orgulho sempre vem antes da queda. A humildade sempre vem antes da glória. Por isso, cresça sim. Você precisa crescer. Precisa ultrapassar o seu limite próprio. Você precisa acontecer. Afinal, só quem acontece vence. Então, estude muito. Aprenda tudo. Trabalho duro, faça do progresso uma constante na sua vida. Dedique-se arduamente na busca dos seus objetivos. Na conquista dos seus sonhos. E conquiste mesmo. Você merece. Mas, por favor, seja humilde. Não se deixe levar por essa ideia de que o bom tem que se mostrar. Tem que mostrar, sim, o resultado do seu trabalho. O resultado das suas realizações. Mostrar a razão do seu merecimento. Mas não tem que se mostrar. Não tem que parecer superior porque você não é superior. Se é humano, está no mesmo nível. Sujeito às mesmas coisas. Você pode até ser melhor, mas não é superior. E o ser melhor é apenas uma questão de tempo. Logo será superado. Sempre vai aparecer alguém melhor. Ou o seu tempo vai passar. Ou o seu tempo vai chegar. Sei lá. Mas você não vai perpetuar a vida. Você não vai ficar para sempre. Por isso, abaixe esse facho. Gressa desse pedestal para olhar os outros na mesma linha. Veja como é bonita a diversidade do ser humano. Cores diferentes, estátuas desiguais, cabelos diversos, aparências gerais. Mas todos possuem os mesmos órgãos. Corre em cada veia o mesmo sangue. Todos vêm de um só lugar. Todos irão para o mesmo lugar. Então não há superioridade. Você pode até ser melhor. Pelo menos por enquanto. Mas não é superior. Então seja bom, seja melhor. Mas deixe que os outros vejam. Deixe que os outros falem. Continue a crescer, sim. Mas não apenas em capacidade. Cresça também em qualidades. A glória é o último degrau. Os anteriores são feitos de humildade. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com www.produzvideo.com